Por aqui, a gente vai começar falando de futebol, porque o Campeonato Paulista da 2ª Divisão está programado para começar em agosto. Aqui na nossa região, além do Mantiqueira de Guaratinguetá e do Atlético Joseense, que participaram da primeira reunião com a Federação, mais dois times poderão disputar a competição. É o 15 de Caraguatatuba e o Aldaz de Piquete. É isso mesmo que você ouviu. E o repórter Pedro Coralha, Pedro Souza, Pedro Coralha, nosso Pedrão, Dom Pedrito, conta pra gente essa super novidade. Com o início previsto para agosto de 2021, os clubes que disputam a 2ª Divisão do Futebol Paulista começam a se movimentar. Seguindo o mesmo molde da temporada passada, onde o São José Esporte Clube se sagrou campeão, a bezinha, como é carinhosamente chamada, será realizada primeiramente em grupos regionalizados. Em 2020, duas equipes do Vale do Paraíba disputaram a competição. O São José e a Academia Desportiva Mantiqueira de Guaratinguetá, que chegou até a fase semifinal. E para a temporada 2021, a laranja mecânica de Guará já está aquecendo seus motores. O presidente Dado Oliveira já está correndo atrás de patrocinadores, formando a comissão técnica e também negociando com jogadores. Porém, para este ano, podemos ter algumas novidades aqui da nossa região. Um clube que acabou não disputando o campeonato do ano passado por algumas questões extra-campo pode estar de volta. Estamos falando do Clube Atlético Joseense de São José dos Campos. O Tigre do Vale participou da reunião virtual com a Federação Paulista realizada na última semana. E a expectativa é que a equipe Aure Negra participe do Conselho Técnico do próximo dia 17 e garanta, aí sim, a sua vaga na bezinha de 2021. Agora, outras duas revelações para torcedores aqui da nossa região. Vamos primeiramente para o Vale Histórico, para a cidade de Piquete. Um grupo de empresários ligado ao futebol, vindo do Rio de Janeiro, estavam procurando uma cidade para desenvolver um projeto e formar um clube profissional. Passaram por o Bananal e agora sim se firmaram na terra do saudoso Esporte Clube Estrela. Com sede definida, o clube criou corpo e nome. Se chama Grêmio Aldax Futebol Clube de Piquete. A diretoria já firmou parceria com a Prefeitura e está agora realizando os últimos acertos com o estádio para estar apto a disputar o Campeonato Paulista da Segunda Divisão. O estádio Fábrica de Pólvora e Explosivos de Piquete já recebe as ações do time que realiza seletivas para encontrar novos talentos e formar assim uma equipe para entrar em campo. O clube não participou da última reunião com a Federação Paulista, pois precisa da liberação do estádio para aí sim concretizar a sua filiação à FPF. Porém, ao que tudo indica, até o dia 17 de junho tudo estará pronto e a Fênix do Vale do Paraíba poderá voar pelos campos. E as novidades não param por aí. Descendo a serra e indo para o litoral norte, chegamos em Cargo Atatuba, onde o tradicional Esporte Clube 15 de novembro pode estar retornando ao futebol profissional. Licenciado de competições oficiais desde 2006, o Leão do Litoral também não participou da última reunião com a Federação Paulista. Mas o volante Ralf, aquele mesmo, multicampeão pelo Corinthians, enviou um vídeo bem interessante para as redes sociais do clube. Olha só. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Ralf falando. Queria parabenizar todos vocês do 15 de Cargo Atatuba, de volta à elite do futebol, de volta ao futebol paulista, tá bom? Parabéns, que Deus abençoe a caminhada de todos vocês. Sucesso, é nóis, tamo junto. O time do litoral norte também se mostra bem ativo, com uma diretoria nova, e talvez possa integrar a lista de clubes participantes da próxima edição da Bezinha. Tudo depende agora de regularizar as dívidas com o FPF e também ter o estádio em condições para matar os jogos. Sendo assim, a região do Vale do Paraíba pode ter até quatro participantes na edição de 2021 da segunda divisão do futebol paulista. Um momento de fortalecimento do esporte na região. E mesmo sem a torcida poder entrar nos estádios, aqueles que amam o futebol de Guaratinguetá, São José dos Campos, Piquete e Cargo Atatuba, já estão ansiosos para a bola rolar e poder ver os clubes dos seus corações entrando em campo mais uma vez. Ó gente, seguinte. Mantiqueira de Guaratinguetá já está certo. O Atlético de Ozeense está desse lado aqui. O clube Atlético de Ozeense ainda tem algumas coisas para acertar, ano passado não disputou. Aí tem o Esporte Clube 15 de novembro de Caraguatatuba, Antônio Carmo, e aqui o Grêmio Aldax, mas fala Aldax, de Piquete, Antônio Carmo, que estão aí conversando com a federação, ajustando as peças, ajustando as figuras. É uma águia. É uma águia e algumas estrelinhas ali do Grêmio Aldax. É, porque ele falou que vai jogar no estádio do Exército, pode ser uma explosão do vale. Explosão do vale. Andressa, são notícias... Uma fênix, Antônio Carmo, não é uma águia, não é uma fênix. É, ressurgindo com a fênix, nunca morre, não é bacana. Andressa, são notícias alviçareiras, auspiciosas, são novidades absolutamente interessantes. Não, calma, alviçareiras. E auspiciosas. Auspiciosas. Muito bom. Ou traduzindo como... Traduzindo, são ótimas notícias. Notícias de bom tom para todos nós. Andressa, seria bom que botasse o Ipacaré de Lorena, o Cruzeiro, é um amigo de Cruzeiro. O Ronaldo de Cruzeiro está dizendo aqui, até Piquete está com o time na Federação Paulista e Cruzeiro. União Cruzeirense, Cruzeiro, que botasse o Jacareí, o Jac, o Jacaré do Vale. Alô, pessoal de Jacareí, cadê o presidente de Jacareí? Sumiu também, representado aqui pelo... Tem gente no estúdio que está aqui, volta, Jacaré. Pelo Lucas Batura, pelo Zé Duarte, querendo... Não seria legal mesmo, Andressa? Maravilhoso, Antônio Carmo. O 15 de Caraguá, com o Ralf falando aí, porque a coisa está certa. O Dom Pedrito até nos dizia que parece que o Newton de Jesus Moreiro, Moreira, da escola de Andressa, ex-goleiro, está envolvido também nesse projeto com o 15. Ele tem um conhecimento muito grande do futebol de divisões de base. Lá no São Paulo, ele fala assim, estou indo aí, a porta abre, ele entra com o tapete vermelho. E no caso de Piquete, Antônio Carmo, assim como eu acredito também que seja o caso de Caraguatatuba, a prefeitura, ela pode, claro, não estar envolvida, mas pode ajudar ali, né? Mas é como acontece, Andressa, em Guará, com o Dario Rodrigues Leite, em São José, com o Martins Pereira, cujos estádios pertencem à prefeitura e que dá todo o suporte. Então lá, por exemplo, foi mostrado em Piquete, arruma todo o estádio, pinta, coloca, deixa bonito e aí vem a contrapartida, o que o empresário... Esses grupos de empresários, Andressa, eles existem hoje, olha, há rodo por aí afora, tem muitos, muitos. Os apaixonados pelo futebol, né? Tem que tomar muito cuidado, tem muitas vezes, vem alguém, olha, não conheço, não tenho a menor ideia de quem está chegando aí. Muito cuidado, porque tem muita gente por aí que passa, você não sabe exatamente o que vai acontecer. Quando a coisa é séria, bacana, legal, e hoje é esse caminho. Andressa, a gente não noticiou aqui, agora podemos noticiar o Ricardo Costa, ex-técnico do São José, o rei da Bezinha, em cinco anos, quatro acessos, assumiu União Suzano. Inclusive, na segunda-feira, a gente traz matéria exclusiva com o Ricardo Costa, Antônio Carlos. União Suzano, que só perde do Urupeis, lá em Suzano, só como o Urupeis não joga o profissional, né? Uma classe de falar desse Urupeis, né? Então, o Suzano já é um timaço para esse ano, já tem estrutura, já está montando. E a informação que eu tive é que um grupo também de chineses, um grupo com o pessoal da China, chegou, como veio lá no Desportivo Brasil, e já estão arrumando o campo. Dizem, dizem, será um projeto muito bom. Isso é bacana, Andressa, futebol do interior não pode parar, ele tem que continuar, ele movimenta a paixão da cidade. Lembrando que lá em Suzano, Mogi das Cruzes, não é função, ah, até não, é praticamente terra de chineses, de coreanos e japoneses principalmente, né, Ricardo? Os japoneses, ao longo dos anos, sempre desde a Segunda Guerra Mundial, depois muitos vieram para o Brasil, e lá na região do Alto Tietê, do Tietê, lá de Suzano, é onde o pessoal tem uma colônia gigantesca lá. E os chineses agora estão realmente espalhando-se pelo mundo todo. E é bacana, Andressa, a gente ter, o Joseense vai depender do Manuel Café, não, não é português, ele tem projetos em Portugal, o Manuel Café, que é o dono do clube, para ver o que faz, mas é muito bacana, tomara que tudo isso se configure, como você diz, o Montequeira a gente não precisa nem falar, porque sabe que o presidente da Oliveira já está arrumado, tudo redondinho, e vai para o campeonato e vai disputar mais uma vez, tentando o acesso. Tomara que os três demais entrem firmes na competição, que ainda, de repente, pode surgir um ou outro, é muito bacana para o Vale.